Ô Juninho, ô Juninho, Juninho, ô Juninho, Juninho Colocar meu terço né mano Ganhamos dois games, aí eu falei ó Vou jogar aqui o feijão com arroz Tem três games pra carregar o game Ô na moral, tu quer que eu carregue? Não pode perder tempo com jogos Não, na moral, na moral Pra live aqui, a rapaziada quer ver gameplay de qualidade Beleza, mas me fala você Juninho Carrega, vai, vai, vai Não, 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 não Pimpzinho do meu coração, vai Pimpzinho do meu coração Pimpzinho do meu coração, vou seguir suas caos E vou ver você carregar o game E vou ver você carregar o game Pra cada vez que você fizer Uma play boa, vou mandar biribiri No chat, pra cada vez que você fizer Uma play boa, vou lançar o biribiri No chat, agora você mandou É isso, é isso, boa Parabéns pelo discurso, e agora rapaziada Agora eu vou ter que invocar o lendário Achei que eu tava jogando com meu brother aqui Oh, try hard Oh, try hard Foca aí no bagulho, na moral Se eu perder mais uma, porra Vai arrumar um problemão comigo, hein, cara Já maltrata ele, maltrata ele Dá ali Bravo, meu mano Ei, ei, ei Aí brincou errado, hein Vou roubar as tuas galinhas, hein Jacão já tá em tu e eu tô no cover, hein Tô na cobertura, tô na cobertura Tô na cobertura Olha a louça Eita, meu Meu du O pau quebrou, hein Botar não é pra correr Pau, ajuda a nós, hein Vou curar, vou curar Ai, mano Ai, tipo, cara, maltrata Desgraça Boa, pimenta Não mandou biribiri Biribiri Porra, mas você deu uma play feiosa ali, mano No bagulho Vai ter sacanagem Olha a vida do cara 20 de vida é sacanagem Sobe, sobe aqui, sobe, pimenta Sobe, sobe, sobe Mano, peguei os 4, mano Mas que isso, pô, meu boneco ainda não faz Fala que nem o outro Obrigado pelo play, rapaziada Satisfação, hein Joga lanterna, hein Tu tem Boa, Juninho Tá jogando demais, hein O PVE Pimenta, o primeiro homem A chegar ao núcleo da terra Jogando duo com o Juninho Foi onde jamais a ciência imaginou chegar Caralho, é bonito de ver aquele drive jogar ali, hein, cara Dá um TK, pimenta Boa Olha, gosta Ai, tomei Rolado Toma lá, dá cá Ah, morrido Ô, pimenta Já flagrima Você tem uma vibe cabulosa Você não curte pegar drag, mano Ó, vem da EVA aqui, vem da EVA aqui Muito obrigado, rapaziada Todo mundo tá assistindo, é Olha o top Só vejo aquele Malkai Sendo porrado O maluco só faz merda, velho Ele é bom no Malkai, né Ou Maka Gamei nesse teu beijão, hein Que delícia Eu também gosto Meu beijão é gostoso Cara, não tem como fugir do cara O cara me obriga É a iluminação Ou tá parecendo que você não sai a meses pra pegar um sol Que coisa é essa Mano Esse cara não ganha em smite, velho É o pior dia Mano, eu não tinha, seu animal Ah, então beleza Se você não tinha, tá suado Ainda bem que agora eu tenho o Juninho Pra focar no entretenimento Enquanto eu carrego aqui, né Tudo os cara aqui É, eu ajudo eles E quem me ajuda? Eita, pegou estilingado É, tu gosta, né, Mega? Ah, na moral Vem, vem Oh Oh, cara Chega aí, chega aí, chega aí Vamos degolar os caras Vamos degolar os caras Você é positivo? Nossa, você é muito criminoso, moleque Acho que está aí, tem uma flex Deixa eu ver igual aqui Se não está aí, tem uma flex Você gosta de verdura? Só ver mole Os caras estão falando pra eu pegar uns piques diferenciados aqui, Juninho Oh, cara, é Você que sabe, mano Mano, você é o streamer que conversa com o chat Eu sou o streamer que atende o pedido do chat, velho Os caras baniam meu graves Uma companhia para todo o tempo Oh, estamos caindo com o mestre, hein, Juninho Aí o vinho foi se matar junto Olha só que abriguinha Chega, chega Todo jogo, todo jogo, todo jogo, todo jogo Cara, olha a rotação do cara, velho Pega aqui, pega aqui, Pimenta Flash nele, Flash nele, assim Flash nele Braco Pimenta, 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 pimenta Pinico Não, foi dessa vez Bora, bora, bora Aí é o canal, pimp Tá, ele tá super lol Ué, moleque tá vivo, mano Pô, Arauto Já arrebenta, já arrebenta o Arauto Ô Pimenta, eu vou tentar ser streamer Se não der certo eu vou virar rapper Um rap, um rap Um pagodinho Drag, drag Hum, vai dar merda isso daí, hein Vai dar merda isso daí, hein Caçadinho Caçadinho subiu, hein Se você enrolar 5 segundos, Caçadinho subiu Em ult, Pimp Ah não, eu mereço isso daqui Eu mereço, a MD5 é minha Rapaziada, não vai ter quem me tire ela Eu tô onipresente É minha Ah, morri Boa Juninho Me elogiando, o que você tá querendo, Pimenta Fala pra mim, me elogiando, o que tu queres Tô jogando demais, meu parceiro Bem na dor, ela já tá no chão Ui, é nas costas, hein Eu não vim pra tomar espaço, seu Parece que eu ia fazer um repeat pro Sidoka Ih, trolei Cara, what the fuck Só o duco pipidioso, né É foda Pelo espírito santo Vamos fazer pra ganhar VIP, Juninho Tem que conquistar, meu mano Opa, pegou em mim Opa, Ize Caramba, hein, Juninho Tá jogando demais, mano Ó, depois eu quero pagamento na minha conta, viu, velho Porque carregar você não é fácil, não Já fechou o contrato com a PEN? Já Eu no mid, Pimenta Nightjuggle Você vai lançar essa Tudiana Aí os caras vão banir essa Tudiana Você vai lançar qual? Tem o Telon, tem o Vladimir, tristando a mídia Pô, é bosta, cara É, Telon de Tabaté Ô, louco Teclado gamer aí Avisa a Ludmilla que é hoje Que pipidoso Puta, faz alguma coisa Eu tentei untar Meu Deus Mid Diff, o cara mandou O cara mandou mid Diff É, ele sabe, né Sabe reconhecer, né O potencial do menino Passa uma D, rapaziada Já volto aí, mano Vem ali rapidão Pelo no lanche Pelo no lanche Tchau, tchau.